A esperança de encontrar alguém com vida diminui com o passar do tempo. Na tarde de ontem, o terceiro corpo foi encontrado a 70 quilômetros do local onde as barragens se romperam. Mas algumas mães ainda têm esperança. Esperança. É o último que morre. Durante todo o dia, os bombeiros concentraram as buscas na casa onde o menino Tiago Damasceno, de apenas 7 anos, morava. Ele estava nos braços da avó quando foi levado pela enxurrada. Ele começou a gritar, avó, avó, a única coisa que ela lembra dele. Este vídeo cedido pelos bombeiros mostra o resgate dramático da avó de Tiago no dia da tragédia. Os moradores de Bento Rodrigues protestaram. Eles querem punição para os responsáveis pela tragédia. Por não ter feito nada, devido que era uma tragédia anunciada, sendo que muitas pessoas, promotores, pessoas ligadas ao sindicato, já tinham anunciado que aquilo poderia acontecer. Essa tragédia foi anunciada. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente embargou todas as atividades da empresa Samarco aqui em Mariana. A Secretaria esclareceu que a suspensão é para apurar as causas e consequências da tragédia para a saúde da população e para o meio ambiente. Já o Ministério Público quer que a empresa pague um salário mínimo mensal para cada família que foi obrigada a deixar tudo para trás. Os 601 desalojados que antes estavam aqui no ginásio da cidade já foram transferidos para hotéis e pousadas da região. Agora aqui, só as doações, que já somam 10 toneladas. E quem ajuda, sempre é ajudado. Que o diga a Paula. Ela foi uma das moradoras que ajudou a evacuar o distrito. Hoje recebe a ajuda de desconhecidos. Minha esperança é que eles façam uma vila Bento Rodrigues. E eu tenho vontade de estarmos todos nós.